Olá, mais um vídeo aqui no Pequenas Coisas pra Vocês e dessa vez eu vim com tour. Quem não gosta de tour, né? Eu sei que vocês gostam porque eu também adoro. Pessoal, fui até a loja da Leroy Merlin, fiz um tour na decoração e quero mostrar tudo pra vocês. O legal desses tours em lojas como a Leroy Merlin é porque tudo que tem aqui em Goiânia vocês podem comprar tanto pelo site quanto na Leroy Merlin do estado de vocês. Então se você já gostou do tema, vai deixando aquele like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Bom, pra quem não me conhece, o meu nome é Poliana Mendes, muito prazer, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu aproveito e convido você pra se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. Clique aqui e ative o sininho das notificações pra você receber tudo em primeira mão. Mais um tour na Leroy Merlin pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês muitas coisas legais dessa loja. Eu vou começar aqui por essas velas. Aqui na Leroy Merlin tem uma grande quantidade de velas e curtsais. Que sessão cheirosa, viu gente? Olha que lindo. Muitos curtsais, muitas velas aromáticas. Olha, sai R$ 25,00 as seis velas, o kitzinho das velas aromáticas. Essas velinhas minis saem R$ 4,90. Olha a grande quantidade. Tem várias cores. Essas velas de bolas tem de todas as cores. E sai R$ 15,90. Olha que lanterna linda. Tá saindo R$ 129,00. Essa preta é R$ 229,00. Esses curtsais, eles variam entre R$ 79,00, R$ 69,00, R$ 129,00. Esses maiores. Esse aqui tá super bonito. Grande. Tá mais imponente do que esses outros. E ele está saindo R$ 69,00. Aqui também tem muitos difusores. Eles estão saindo de R$ 39,90. E esses aqui R$ 49,90. E é cheiroso. Acabei de sentir o cheiro desse aqui, olha. E ele é bem cheiroso. Uma outra coisa bem legal é esse chale. Pode ser por sofá. Eu gosto muito pro quarto. E ele está saindo R$ 199,00. Bom, aqui tem uma infinidade de acessórios pra cortina. Esses cinza estão saindo R$ 29,00. Esses aqui, rosa, branco e marrom estão saindo R$ 31,00. Olha o acessório pra cortina infantil. Que lindo. Tá saindo R$ 69,00. Encontrei uns jogos americanos aqui, super lindo. Olha só, esse lugar americano tá saindo R$ 15,90. Tá super bonito. Tem uma grande quantidade. Esses lugares do americano estão saindo R$ 6,90. A unidade. Outra coisa legal aqui é essas almofadas pra assento. Tem redondas, tem quadradas. As redondas estão saindo R$ 49,00. As quadradas também R$ 49,00. Essas menores R$ 39,00. Bom, todas essas aqui estão saindo R$ 39,00. E na sequência, é claro, que nós vamos nas capas de almofadas e almofadas. Bom, gente, aqui tem muitas almofadas bonitas. Essas estão saindo R$ 29,00. Essas de baixo estão saindo R$ 25,00. R$ 29,00. Essas de baixo. Essa almofada, ela tá muito linda. Ela tá saindo R$ 79,00. Ela tá no lugar errado. E ela simplesmente tá lindíssima. E custa R$ 79,00. Mas, de repente, se você quer comprar a capa de almofada, a que já vende o enchimento, tá saindo R$ 17,00. R$ 17,90. E as capas de almofadas, elas variam. Por exemplo, essas capas de almofada aqui lisa, está saindo R$ 24,00, R$ 25,00 nessa faixa de preço. Essas estampadas estão saindo, olha, R$ 35,00. É um tecido, assim, mais grosso. É um tecido melhor. Ela tá saindo R$ 59,00. Essa aqui do lado está saindo R$ 35,00. É um tecido também, um tecido mais encorpado. Então, é uma coisa melhor. Essa está saindo R$ 19,90. É super boa também. É um tecido muito bom. E essas aqui estão saindo R$ 55,00 a unidade. Essas estão R$ 44,00. Olha só. E essas aqui estão saindo R$ 19,90. É mais simples. Essas aqui estão lindas, gente. Vibrante, sabe? Uma cor bem viva. Um tecido maravilhoso. E tá saindo R$ 25,00. Eu simplesmente apaixonei. O tecido é muito bom, muito bom mesmo. Essas aqui, olha que lindas. R$ 45,00, R$ 44,00. Olha essa aqui que linda também, gente. Olha aqui. Ela está saindo R$ 39,00. Tá muito linda essas aqui. Eu estava lendo. O tecido é suede. Para quem entende de tecido, vai ser fácil, né? Que é o suede. Muito lindo. É um tecido, assim, muito lindo mesmo. Diferenciado. Tem um toque acetinado. E também tem opções, assim, mais rústicas, que estão saindo R$ 55,00. Olha esse tecido, que lindo. Essas estão muito lindas. Essas preto. De repente fazer uma composição com amarelo. Fica show. Mais opções de futon desse lado. Esses maiores estão saindo R$ 149,00. Esses menores, R$ 59,00. Essas aqui, por R$ 35,00. Ela tem um toque de seda maravilhosa. Tecido maravilhoso mesmo, esse aqui. E tem essa seção aqui de adesivos. Esses adesivos imitam ladrilho. É bem interessante. Fica muito bonito na cozinha. Parece ser fácil de aplicar. Aqui tem explicando como que faz. Então... E tem um preço interessante. Olha só. Bom, gente. E funciona da seguinte forma. Contém 25 peças de R$ 15,00 por R$ 15,00. E custa R$ 59,00. Olha quantos adesivos bonitos que tem para fazer uma composição. De repente, quem está querendo mudar o visual aí da cozinha. É uma opção barata. Não precisa quebrar nada, né? Só colar mesmo. Qualquer um é R$ 59,00. Olha a quantidade. Olha que lindo. Vai ficar lindo, hein? Uma cozinha toda decorada desse jeito. Sinceramente, eu gostei bastante, pessoal. Olha só que lindo. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Acho que tem uma ótima inspiração aqui. Ah, gente. Não são todos R$ 59,00, tá? Esses da parte de baixo estão saindo R$ 99,00. Mas, é porque eles são maiores. Eles são de R$ 20,00 por R$ 20,00. E os de cima, de R$ 59,00, é de R$ 15,00 por R$ 15,00. Então, dependendo, né? Esse daqui sai mais barato. Mas tem que fazer as contas. Tem que tirar a medida. E aí, fazendo as contas, ver qual que compensa mais. Mas, são todos muito lindos. Bom, e se você também gosta de tapetes infantil. E, de repente, tá precisando. Achei vários tapetes infantil aqui na Leroy Merlin. Super fofinhos. Olha, a girafinha tá saindo R$ 99,00. O gatinho, R$ 94,00. A estrelinha, R$ 79,00. O coração, R$ 59,00. E aquela fadinha. Gente, tem um nome. Mas, eu não sou mãe de menina. E complico um pouco. Porque eu não me recordo quem é ela. E, olha a quantidade de tapetinhos. Olha, R$ 99,00 esses de baixo. Muitas coisas legais. Muito tapetinho pro quarto da criança. Dá pra fazer muita coisa legal. Uma decoração bem bacana. Bom, olha os tapetinhos de perto. Olha que coisa mais fofa, gente. Olha aqui a ovelhinha pro quarto da bebê. Achei muito lindo. Ah, gente. Eu acho que é sininho essa fadinha aqui, ó. Se eu não me engano, é ela. Então, olha que bonitinho os tapetinhos. Muitas opções de tapetinho. Ó, do Homem-Aranha. Acho que a criança vai gostar bastante, né, gente? Mas, o que eu mais gostei mesmo foi esse aqui. Esse é o da girafinha. Tá lindo. Nossa, gente, tem também esse tapete aqui que eu achei muito legal. Ele é muito leve. Dá pra usar dos dois lados. É um tapetinho da Hot Wheels. Achei legal porque dá pra usar no quarto da criança. Mesmo se a criança for alérgica. Porque ele é um material que dá pra lavar e seca rapidamente. Gostei. E tá R$ 160,00. Gostei muito. Show esse tapetinho. E aí, esse aqui tá R$ 44,00. E tem também esse tapete de capacho que eu acho muito legal. Eles são feitos de coco de fibra. Eu gosto bastante desse tipo de tapete. Lava com facilidade. Não faz aquela poeira, aquela... Aqueles... Não pega aqueles ácaros, né? Então, eu gosto bastante. E eles estão R$ 49,00. Esse tipo de tapete. Esses aqui de cima estão saindo R$ 68,00. R$ 58,00 esse. E R$ 58,00 esses também. Olha só os tapetinhos. Bom, pessoal, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer esse tour, claro. Porque eu gosto muito. Então, se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like. Um grande beijo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!